Todas as pesquisas eleitorais dão Lula em primeiro lugar. Já avisei que vai dar merda isso. Só que a diferença de pontuação de uma pesquisa pra outra, tanto da pontuação do Lula quanto da do Bolsonaro, varia bastante. É uma diferença que passa de 10%. O Thomas Trauman escreveu, um economista escreveu um artigo pra Veja falando da diferença dos métodos de pesquisa e como essa diferença se reflete no número final, na intenção de voto final. O que ele explica não é que tem pesquisa mais enviesada pro Bolsonaro, tem pesquisa mais enviesada pro Lula. Não é uma má intenção do pesquisador que tá fazendo a pergunta lá de intenção de voto. Mas é o próprio método que leva a um cenário mais favorável pra um lado ou pra outro lado. Lula sempre vencendo, mas em determinadas pesquisas ele tem aí já número suficiente pra vencer em primeiro turno. em outras pesquisas não, necessariamente há um segundo turno. E eu achei esse artigo muito interessante e venho trazer aqui pra vocês, porque explica a diferença de pontuação de cada uma das pesquisas e você vê que as pesquisas que têm métodos semelhantes, de fato, chegam a resultados semelhantes e que o fundamento ali da metodologia explica muito do porquê em uma pesquisa Lula tem mais intenção de voto e em outra pesquisa tem menos, com uma diferença aí que chega a ultrapassar 10%. Mas claro que antes de continuar esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai fazer aquele terceiro turno no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações e lembrar que tá à venda já o Manual de Debate Político. Se você quiser adquirir, já tá aí o link na descrição e nas livrarias aí ao redor do país. Muito bem. Vamos primeiro, então, tratar, trazer um pouco dos números das pesquisas que foram feitas aí até o momento, né? Eu posso estar desatualizado, né? Porque eu tô tendo como base aí o artigo do Thomas que saiu 3 de janeiro, né? Então já se passaram alguns dias, algumas pesquisas já podem ter saído depois disso. Mas pra efeito aqui da nossa análise, essas pesquisas aqui vão servir. Quest, de 5 de dezembro, né? Ela fez 2 mil entrevistas presenciais e foi encomendada pela Genial Investimentos. Nela, o Lula aparece com 46% e o Bolsonaro com 23%. Beleza. Na ideia, que entrevistou 1.200 pessoas por telefone, publicada pela revista Exame, o Lula aparece com 42% e o Bolsonaro aparece com 30%. No IPEC, né? Entrevistou 2 mil pessoas presencialmente. O Lula aparece com 49%, o Bolsonaro com 22%. Data Folha, de 16 de dezembro, 3.666, olha só um número cabalístico, né? Entrevistas presenciais, com o Lula com 48%, o Bolsonaro com 22%. IPESP, né? A pesquisa que é encomendada pela XP, é 20 de dezembro, mil entrevistas por telefone, o Lula aparece com 45%, o Bolsonaro com 24%. Poder Data, né? De 23 de dezembro, 3 mil entrevistas por telefone, publicada pelo Poder 360, o Lula aparece com 40%, o Bolsonaro aparece com 30%. Então, qual que é a primeira diferença que a gente nota, né? A primeira diferença é a mostragem, né? O número de pessoas que são entrevistadas. A segunda diferença fundamental é se a entrevista é feita pessoalmente ou por telefone, né? E isso muda o resultado da pesquisa, porque o perfil socioeconômico de quem é atingido, né? Por uma pesquisa feita por telefone e de uma pesquisa feita presencialmente, é diferente. E aí o Thomas explica aqui nesse artigo dele, né? Então, ele diz o seguinte, No Brasil, raramente um pesquisador consegue entrar num condomínio de ricos, enquanto ainda muitos eleitores de miseráveis não têm telefone. Ou seja, uma pesquisa feita presencialmente tende a ignorar parte da opinião, da intenção de voto de classes mais ricas, né? Classe média, classe média alta, de ricos mesmo. E entrevistas por telefone tendem a ignorar parte do eleitorado miserável, né? Aquele que não tem o telefone, né? O sujeito tá lá preocupado com ter o que comer, né? Ele não tem um telefone celular. Muito bem. Ele diz que pra alguns pesquisadores isso gera um efeito, pelo qual as pesquisas presenciais terminam por representar melhor as opiniões dos mais pobres, enquanto as telefônicas se tratariam mais corretamente a dos mais ricos. Numa disputa com uma divergência, com uma clivagem social tão acentuada, Lula clivagem social, né? Ou seja, é uma diferença entre classes sociais tão acentuada, Lula liderando entre os mais pobres e Bolsonaro entre os mais ricos, essa é uma diferença importante, né? Ou seja, a tendência de uma pesquisa feita por telefone é aumentar as intenções de voto do Bolsonaro, porque Bolsonaro tem mais intenções de voto nas camadas mais ricas, e a tendência das pesquisas presenciais é aumentar as intenções de voto do Lula, porque o Lula tem mais representatividade ali entre os mais pobres. O poder data, ele refuta, né? Ele rejeita essa distinção. Ele argumenta que o acesso ao telefone no Brasil já se tornou universal e que os mais pobres respondem bem às pesquisas telefônicas. Esse é o argumento deles. Mas mesmo dentro das próprias metodologias, das presenciais e das metodologias por telefone, você tem diferenças. O Datafolha faz entrevista na rua, o que implica encontrar eleitores mais jovens e mais ativos, né? Quem tá na rua é quem tá no mercado de trabalho, né? Em regra, quem mais tá ali saindo ali na rua, trabalhando, né? É gente mais jovem, gente mais ativa. Ainda que o jovem, a gente utilize jovem aqui no sentido amplo, né? A gente tá falando aqui de gente ali de 18 até 40, 50 anos de idade, né? Um jovem no sentido amplo e mais ativo economicamente, né? Então é mais difícil encontrar quem não tá trabalhando, né? Ou quem não tá buscando emprego, né? Ou nem nem, é muito mais difícil de encontrar, né? Por mais que seja jovem, o sujeito que não trabalha, não estuda, é o sujeito que tá em casa. Tem algumas empresas, né? Diz aqui o Thomas, que acreditam que os pesquisadores do Datafolha sofrem uma forte rejeição pelo fato da Folha se posicionar duramente contra o governo Bolsonaro. O Datafolha diz que é o contrário, que os bolsonaristas querem ser entrevistados justamente pra aumentar a intenção de voto do Bolsonaro no Datafolha. As empresas IPEC e Quest fazem pesquisas nas casas dos entrevistados. Então, olha só que diferença fundamental. Uma coisa é você entrevistar presencialmente na rua, outra coisa é você entrevistar presencialmente na casa. Tem uma mudança de perfil do sujeito que deixa um pesquisador entrar na casa dele, senta e responde uma pergunta. Uma mudança de perfil do sujeito que tá em casa no momento que a pesquisa é feita, né? E isso também ajuda a explicar a parte das diferenças, né? Então, ele faz pesquisa na casa dos entrevistados, o que indica que pode ter mais entrevistados das classes D e E, né? Os mais pobres, e menos da A e B. É mais difícil um sujeito mais rico parar e receber um pesquisador em casa. O protocolo das empresas proíbe os pesquisadores de entrevistar pessoas sem máscara, o que, em tese, poderia eliminar bolsonaristas, né? Então, quem entrevista em casa só pode entrevistar gente que usa máscara. O sujeito, pra aceitar usar máscara em casa, muito dificilmente vai ser bolsonarista. Então, isso já ajuda, né? A distorcer um pouco o resultado final. Distorcer um pouco? Não, distorcer bastante, né? O resultado da pesquisa final. O IDEA e o IPSP fazem as suas entrevistas por ligações telefônicas. É gente ligando e perguntando. O Poder Data usa uma máquina de voz, que é similar das empresas de call center. No primeiro caso, né? Em tese, a ordem de divulgação dos nomes ou tom da voz do entrevistador pode influenciar a resposta. A voz por máquina, por sua vez, é impessoal e gera mais desistência no meio da entrevista. Aí, o que o Poder Data faz? Quando o sujeito desiste, ele não conta, né? O que ele respondeu até o momento. Ele só conta quando o cara respondeu todas as perguntas. Por isso que o Poder Data faz, ali, mais de 100 mil ligações, às vezes, pra conseguir chegar na amostragem de 2 mil, 3 mil pessoas. Ó, o último censo foi só de 2010. Então, os dados estão bastante desatualizados, né? Então, as empresas têm critérios distintos pra estimar a cota de eleitores mais pobres. E isso é fundamental também, né? A proporção, a representatividade das classes sociais. A gente não sabe, ao certo, qual é a proporção de mais pobres, de mais ricos, de classe média no Brasil, porque o nosso último censo foi em 2010. Então, as empresas, cada uma, utiliza uma metodologia própria. Você vê que a vantagem do Lula é maior nas empresas que entrevistam mais o eleitorado mais pobre. Então, no Data Folha, 51% dos entrevistados recebem até 2 salários mínimos. No IPEC, são 56. Não por acaso, as duas empresas onde a vantagem do Lula é maior. No Poder Data, são 31% dos entrevistados. Então, olha a diferença. 20% de diferença dos entrevistados até 2 salários mínimos do Data Folha e do IPEC pro Poder Data. Tem uma variante em relação aos concorrentes, né? Ele inclui ainda 36% dos desempregados ou sem renda fixa. Quando se plota, né? Quando se desenha num gráfico a relação de intenção de votos do Lula com a porcentagem de entrevistados que recebem até 2 salários mínimos, a correlação não se sustenta. O que se pode afirmar sem erro é que Lula tem uma liderança folgada entre os mais pobres e seu índice de votação aumenta quanto menor for o salário do eleitor. Isso casa perfeitamente com a tese da campanha do Lula, né? Qual que vai ser a campanha do Lula? A campanha do Lula vai ser colocar uma picanha sendo assada, né? O filho voltando da faculdade ou a empregada voltando da Disney de avião, né? O imaginário ali retomando a época, né? Do boom das commodities que o Lula governou e que a gente teve um dólar muito menor no crescimento econômico justamente por esse cenário internacional que o Lula, em vez de aproveitar pra fazer reformas estruturantes e transformar o nosso país num país desenvolvido, preferiu dar privilégio tributário pra grandes empresas, grandes empresários que têm lobby em Brasília. Uma coisa boa que o Lula fez, sem dúvida nenhuma, foi o Bolsa Família, juntar o Bolsa Escola com outros programas sociais e otimizá-los, mas a porcentagem de recursos gastos com o social no governo Lula foi muito menor do que os privilégios dados, tanto por empréstimo subsidiado via BNDES, como por perdão de dívida, como por renúncia tributária, privilégio tributário pago por todo o resto da sociedade, tanto por taxa de juros também pagas aos bancos, todos os privilégios que o Lula garantiu aos mais ricos nem se compara ao que foi investido ali em programas sociais pros mais pobres. A vantagem do Lula, diz aqui o Thomas, gera ao longo de 2022 um novo questionamento pra ser respondido pelas empresas de opinião pública. Quem vai votar? Porque uma coisa é quem responde, né, quem votaria. Outra coisa é quem, de fato, vai votar. O número de Lula, branco e abstenção aumenta a cada eleição, ainda mais agora nessa eleição em que a gente tá num cenário tão desesperador. Um cenário em que a gente vai, assim, vai ser uma guerra pra tentar conseguir colocar uma terceira via, tentar conseguir colocar, né, um terceiro nome na disputa, apesar, e eu vou falar isso em um outro vídeo, de mais uma pesquisa da Quest mais recente ter saído, né, dando alguma esperança pra terceira via. Mas vamos deixar pra falar disso no outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, né. Então, a questão é, quem vai votar? Em regra, em regra, a abstenção é maior entre os mais pobres, né. A abstenção são aqueles que mais se abstêm. Apesar de não ter grandes diferenças entre os mais ricos, tá, na abstenção. Os mais pobres se abstêm mais, mas não fica muito longe dos mais ricos. Em 2018, né, um exemplo, 2018, que é uma eleição que muita gente tava motivada pra ir votar, né. Dos 147 milhões a precisar votar, 30 milhões não compareceram. 30 milhões. Gente, eu aposto, eu aposto que esse número cresce, sim. Pelo menos, se não 40 milhões, de 30 pra 40, de 30 pra 35 milhões, mais 5 milhões de pessoas não vão votar. Se não, mas se não, a gente não surpreender mais ainda. A motivação pro sujeito ir votar é muito mais o medo, o desespero. Quem não concorda com a minha opinião de que o Lula é tão ruim quanto o Bolsonaro e tem medo de um dos dois, vai votar pelo medo de um dos dois. Quem tem muito medo do Bolsonaro vai votar no Lula, quem tem muito medo do Lula vai votar no Bolsonaro. Quem tem a minha avaliação, né, a gente não sabe ao certo qual que é a porcentagem da população, num segundo turno, se for entre o Lula e o Bolsonaro, o sujeito simplesmente não vai votar. Eu, pessoalmente, vou votar lá Lula, vou votar lá Branco, né. Mesmo porque qualquer um que vença, eu já vou estar trabalhando no outro dia pra estar na oposição, pra articular a oposição e pra barrar o máximo de projetos possíveis contra o país que eles tentarem aprovar. A gente já conhece bem. Quando chegar mais próximo das eleições, eles vão publicar o plano de governo, a gente vai dissecar da mesma maneira que a gente fez 2018, 2020 aqui no canal, vamos fazer também com cada candidato, cada proposta, cada ideia, a gente já vai saber exatamente quais são os pontos cruciais que a gente vai ter que se articular pra barrar no Congresso Nacional que a gente estiver na oposição. Tomara Deus que a gente tenha uma bancada maior ali de liberais, de gente do MBL que a gente vai lançar numa chapa no Congresso Nacional. Mas, de todo modo, é isso, gente. A diferença das pesquisas que dizem que o Lula já ganhou no primeiro turno pras pesquisas que dizem que não ganhou é basicamente o perfil socioeconômico. Então, a gente tem alguns pontos pra refletir. Primeiro, inegavelmente, a maior parte da população brasileira é pobre. Então, Lula tem vantagem. Agora, essa vantagem vai se refletir na urna? O número de branco Lula abstenção é muito grande. Um outro ponto. Uma vez que começa a campanha eleitoral e o Lula começa a ser alvejado por todos os candidatos, que o Lula deve apanhar na cadeira do governo, vai apanhar menos do que um ex-presidente. Por quê? Porque o Lula tá em primeiro lugar. Apesar de... Acho que é a primeira vez, se não uma das primeiras vezes ali desde a redemocratização, que um presidente eleito sentado na cadeira não tá em primeiro lugar. Não é o favorito pra vencer as eleições. Então, ele vai resistir a essa artilharia que vai ser pesada de todos os lados? E o Bolsonaro? A artilharia que o Bolsonaro vai sofrer vai ser o suficiente pra ele dar espaço pra um candidato de terceira via? Bom, a gente vai trabalhar tanto pra impedir que o Lula vença no segundo turno como pra impedir que o Bolsonaro vá pro segundo turno porque o Bolsonaro no segundo turno, meus amigos, é garantia de Lula vencendo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem gente que discorda, respeito, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro indo pro segundo turno com o Lula é Lula de volta no governo. E aí, meus amigos, eu senti na pele o que foi PT no governo ali durante o impeachment da Dilma que foi ser perseguido. Eu, um cidadão comum, um moleque ali de 17, 18 anos sofrendo com processo, com perseguição, com ameaça de morte, com atropelamento porque tinha essa turma aí no governo. Então, já conheço bem, sei como é e tenho pavor. Por isso, vou trabalhar o máximo possível pra que não aconteça. Pra que isso não aconteça, Bolsonaro não pode ir pro segundo turno. E aí, meu Deus, eu vou trabalhar o máximo possível. E aí, meu Deus,